Doces ou travessuras? Quer aprender a fazer essa linda fantasinha de bruxinha, gastando bem pouquinho? E ainda aprender a fazer esse lindo arquinho para compor todo o seu look? Então vem comigo, porque está no ar, tem na Selga! Hello, pessoal! Hoje eu trouxe uma super dica para o Dia das Bruxas, mas antes, venham avisar que já somos quase 100 mil apaixonados por artesanatos e inscritos no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, clicando bem aqui. Assim você ficará por dentro das novidades, das grandes tendências do momento, dicas de artesanato, sugestões para customizar roupas, sapatos, acessórios e muito, muito mais. Dê seu like e deixe seus comentários. Eu sou Ingrid Aurelio e o que vem chegando aí? O Halloween! O Halloween, que é um festival ligado à cultura americana, vem se expandindo por diversos outros países. Inclusive, já chegou aqui no Brasil. E o hábito de ir de porta em porta pedindo doces. Colocar adereços assustadores em suas casas e se fantasiar para as festas, vem se tornando cada vez mais comum. Por isso, eu vou ensinar vocês a compor um look todo especial para o Dia das Bruxas gastando bem pouquinho. Vamos nessa? Para criar nossa linda sainha de bruxa, você irá precisar 10 metros no total de tule ou filor na cor desejada, 1 metro de elástico fino, 1 fita métrica, 1 tesoura, 1 retróis de linha, agulha de mão, e giz de alfaiate. E esses são os nossos materiais. Lembrando que todos esses materiais você encontra aqui na célula. No primeiro momento, nós iremos pegar a nossa fita métrica e tirar a medida da nossa cintura. No caso, a minha cintura deu 86 centímetros. Eu tirei 6 centímetros e transformei ela em 80. Então, nós iremos pegar o elástico e medir 80 centímetros e recortar essa pontinha. Vamos dobrar o elástico ao meio e costurar essa parte. Por que nós fizemos isso? Porque o elástico estica bastante. Então, se ele for do mesmo tamanho da sua cintura, ele vai ficar largo. Pode costurar um pouquinho mais para baixo, porque o excesso você vai ter que cortar depois. Primeiramente, eu vou cortar as linhas que sobraram. E agora, cortar essa pontinha do elástico. Prontinho. Depois do seu elástico pronto, bem presinho, você irá precisar do seu tule. No meu caso, eu escolhi o tule de tonalidade preta, né? Mas você pode usar o filó ou o que é considerado também tule de armação. Ele é mais grossinho e fica mais armado. Primeiro passo, você irá juntar o seu tule ponta com ponto. Como eu aqui tenho 5 metros de tule, eu juntei várias pontas, como vocês podem observar, coloquei várias pontinhas, fui fazendo várias dobraduras com ele. E para facilitar o corte, eu coloquei alfinetes nas barras. Vou medir 10 centímetros para cada tirinha. E com o meu giz de alfaiate, vou marcar. E agora, com a sua tesoura, você irá recortar as marcações. Prontinho, pessoal. Aqui eu recortei apenas uma tira para vocês poderem estar vendo o procedimento, passo a passo. Essa partezinha aqui, ela está toda fechada. E esse aqui ficou o tamanho da sua tira por completo. Se você quiser diminuir, no caso, eu gosto muito de 40 centímetros, que fica mais ou menos na altura da perna, meio da coxa, mais ou menos. Lembrando de sempre cortar na parte que já está toda separadinha. E não na parte que está junto. E faz o recorte. E pronto, gente. Depois de cortado, as suas tirinhas vão ficar assim, ó. E o tamanho total dela vai ser assim. Agora, você irá amarrar no seu elástico, montando a sua sainha. Para isso, eu vou pegar uma almofada para poder ajudar a colocar as tirinhas. Assim ela fica bem justinha, então facilita bastante. Então, você vai encaixar ela assim, aqui por baixo, abrir aqui, e dentro desse buraquinho, você vai passar as duas tirinhas, fazendo um nozinho. Mais uma vez. Pega a sua tirinha, passa aqui por baixo, fazendo um buraquinho, e passa as outras duas aqui por dentro. Só puxar. Para fazer essa sainha, eu gastei 5 metros de tule preto, e 5 de tule azul. Porque eu gosto da saia bem cheinha, e bem rodadinha. Mas vai do gosto de cada um. Prontinho, gente. E a sainha ficou toda assim, cheia de tulezinho preto. Bem cheinha, tá vendo? Agora, você irá fazer o mesmo procedimento com o tule azul. Separar ponta com ponta, e fazer o recorte com a mesma medida das tirinhas anteriores. Caso 10 centímetros de largura. E vamos aplicar da mesma forma, porém intercalando. Mesmo procedimento. Coloca por baixo. Cuidado, só para não prender o tule preto junto com o azul. Deixa bem separadinho para poder fazer o procedimento. Aqui, ó. Que eles costumam agarrar. Aí vamos lá. Abre, coloca por dentro, e puxa fazendo um nozinho. Eu vou intercalar de 2 em 2. Porque eu acho que fica mais interessante. Mas aí vai do gosto. Pode ser de 1 em 1, 3 em 3, e assim sucessivamente. E assim vai ficando a sainha. Acompanhe esse vídeo até o final, para você ver o resultado desse look incrível. Mas espera aí, gente, porque hoje nós temos uma convidada para a lá de especial, que é a nossa queridíssima Eliana Donato, facilitadora do curso Laço e Tiaras, aqui no Espaço de Arte Selga. Olá, Eliana. Oi, Ingrid. Tudo bom? Gente, essa facilitadora arrasa. É cada laço e Tiaras, um mais maravilhoso do que o outro. Mas hoje, em especial, ela vai ensinar um lindo acessório de cabelo, para compor todo o nosso look. Preparada, Eliana? Preparada. Então se embora. Vamos embora. Aqui eu tenho um triângulo, ele é todo feito no EVA, e um círculo do tamanho que você desejar, né? Vamos colar esse círculo, que ele tem 14 centímetros de diâmetro. E também essa tiara, mas não só como para o Halloween, né? Mas também para as festas de fantasia. Colei. A parte azul fica embaixo e a que tem purpurina em cima, ó. E aqui eu vou deixar ela aqui no cantinho, enquanto eu vou colar esse triângulo aqui, ó. Na parte de cima, onde que tem purpurina, passar cola. Passei a cola e vou colar. Vamos botar um clips aqui, para poder segurar. Vou botar mais um clips aqui na ponta. Praticamente, ele já está colado, ó. O ferro já está quente. Eu vou passar o ferro ao qual ele vai aquecer, ó. E ele quente, ó. Ele vai virando. Olha bem como é que ele fica, ó. Porém, dando esse formato aqui, eu vou precisar colar ele aqui, ó. Eu vou passar a cola aqui, aonde que eu passei o ferro. Em toda essa parte. Colocar aqui no meio. A cola adere muito rápido. Olha, praticamente, ó. Já está preso. Nós vamos passar também o ferro aqui. Ó, ela já amoleceu. Eu vou levantando assim, ó. Com o dedo. Eu preciso que o chapéu fique assim, ó. Com essas abas viradas. Agora, nós vamos passar o ferro também aqui, ó. Vou passar o ferro. Olha, já está mole. Eu vou pegar, ó. E vou torcer. Vou passar ela, molhar ela mais aqui, ó. Vou passar o ferro pra ela ficar bem molinha aqui, ó. E segurar um pouquinho, tá? Até ela esfriar e endurecer. O chapéu já está quase pronto. Aí, aonde que ficou essa dobra, nós vamos esconder. Então, como esse daqui já está com o EVA, eu vou usar o tule de armação. Vou passar cola pra poder esconder isso daqui, ó. Aí, aonde que está aquela parte onde que foi dobrado, aqui a gente faz o acabamento, tá? Agora, aqui, nós vamos fazer também um laço. Vamos pegar aqui, ó, esse EVA azul que compõe essa parte de baixo e vamos fazer um laço de EVA. Vamos passar cola, ó. Nós vamos colocar ele aqui atrás, ó. Enquanto está secando aqui o laço também, eu vou pegar, vou passar aqui, ó, só um pouquinho a tesoura pra a cola absorver melhor o EVA junto com o plástico da tiara, né? E aqui, essa tiara, ela vai ficar aqui, ó. Aqui, ó, envolvendo com a cola de silicone. agora aqui, olha, o que que eu vou precisar? De fibra de silicone. Só um pouquinho pra dar um formato da teia de aranha, ao qual a gente vai envolver o laço fazendo uma teia, um formato de uma teia que a aranha está fazendo, ó. Vou passar cola aqui, ó. Olha como é que ele vai ficando. né, diferente. Essa parte de trás, aonde que nós selamos o chapéu, ela vai ficar pra trás, tá? Não esqueça. Ó, e nós vamos colar ela aqui, ó. Assim. Tá? Passando a cola de silicone. Eu vou ficar aqui, ó, segurando alguns minutinhos, porque ela cola bem rápido. Depois de tudo colado, né, o lacinho feito, colocado a teia de aranha, e nós vamos colocar essa aranha aqui. Você tanto é que pode colocar essa aranha de plástico, como eu já falei, você pode colocar de EVA. Então, só que essa aqui, ela é plástica, tá? Que é bem grande, que ela chama a atenção. Aqui, também, vamos pegar, colocar esse morceguinho aqui, ó, fazendo um acabamento aqui na ponta, tá? Pra chamar a atenção, ó, esse morcego. você pode colocar ele viradinho aqui na ponta, olha, você pode colocar as cores que você quer. Ó, eu vou colocar também um morceguinho aqui, ó, e vou colocar também essa abóbora. Agora, terminei de colocar os acessórios, né, o acabamento, como a aranha, a abóbora, os morceguinhos, os de EVA, já está pronta a sua tiara, o seu acessório de cabelo pra você brincar, tá? É muito fácil, pode se divertir com o papai, com a mamãe, e ficou linda, né? Essa tiara, uma brincadeira que qualquer uma criança pode fazer, né? Não tem nada que machuque, tá? Então, você pode fazer pra você e pra sua amiguinha e brincar. E se você que está vendo esse vídeo quiser aprender vários outros modelinhos de laço e tiaras, é só se matricular no curso que acontece aqui no Espaço de Arte Selga toda segunda-feira de 13h às 15h20. Aqui você aprenderá a fazer vários outros modelinhos, um mais incrível do que o outro. Até porque, gente, acessório é o que não falta aqui na Selga. Tem na Selga estraza metro, diversas cores e tamanhos de fitas de cetim, gorgurão, meia de seda, pedrarias, arcos personalizados e para você personalizar. E pronto, gente, assim ficou o nosso look, digno de uma boa festa. O que acham? Aproveite e marque hashtag tem na Selga em suas criatividades e customizações. Afinal, a Selga é o espaço de arte mais completo para você. Até a próxima, pessoal!